Delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, nos atende nesta manhã aqui em sua sala, aqui na delegacia e fala sobre a situação, doutor, infelizmente mais um óbito, uma pessoa encontrada sem vida aqui em Pato Branco e certamente um homicídio, a polícia trata desta forma também, doutor, é isso? Isso mesmo, ontem no bairro Bortote foi encontrado um corpo, havia uma pedra bem grande em cima da cabeça que estava esmagando e nós tratamos aqui com homicídio, ainda não está identificado o corpo, a polícia civil compareceu no local a polícia militar também, IML, criminalística e agora estamos aguardando tanto o laudo da criminalística para as digitais dessa vítima e para a gente tentar identificar, pois estava sem documentos Bom, além dessa pedra que estava em cima da cabeça da vítima, uma pedra aproximadamente de mais de 20 quilos, certamente outras pedradas, certamente, foram desferidas na pessoa, na vítima aí Com certeza, mas a gente não conseguiu identificar isso, a gente só conseguiu identificar a pedra maior mas havia outras pedras em volta, menores, que provavelmente tenham sido utilizadas para golpear a vítima A vítima utilizava que roupa, doutor, aí? Não, estava com uma camiseta vermelha, calçadinhas, estava apenas de meia, estava sem sapatos Bom, e também tinha uma sacola, enfim, uma bolsa ao lado? Sim, havia uma sacola plástica, infelizmente não tinha documentos, então até o momento não foi identificado A polícia também tem aí a questão de alguns desaparecidos aqui em Bato Branco, doutor? Sim, temos algumas pessoas desaparecidas, já levantamos esses boletins de ocorrência e agora estamos em contato com a ML para tentar verificar as características físicas dessas pessoas e do morto E até mesmo os familiares, doutor, ou quem tiver qualquer tipo de informação, é importante aí entrar em contato com a polícia civil Sim, quem tiver qualquer tipo de informação, tanto sobre a identificação quanto sobre os fatores do crime Por favor, entrar em contato aqui com a Quinta SDP, o telefone 197, é um telefone totalmente gratuito e não precisa se identificar Perfeitamente, é um trabalho que certamente é mais um homicídio aí, né doutor? Sim, é mais um homicídio aqui para a nossa equipe de investigação desvendar Tem alguns desses desaparecidos que tem passagem pela polícia, mas até pelo conhecimento dos policiais, ele não deve ser essas pessoas, né? Sim, essas pessoas que já sabemos das características, nós já descartamos, pois no local já vimos que não eram Bom, trabalho aí então agora investigativo, infelizmente mais um hábito Doutor, obrigado aí pelas informações, um bom dia Bom dia, muito obrigado